Fala pessoal ligado aqui no Esporte do Mundo, voltando a falar mais com relação ao futebol internacional e hoje destacando a Liga dos Campeões da Europa. Tivemos jogos importantes na última terça-feira, também na quarta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos dessa competição continental e com alguns importantes classificados aí na próxima fase, as oitavas da competição. De fato, a Champions está afunilando e tendo times classificados aí em busca de título na atual temporada. Tivemos, por exemplo, classificação nesse meio de semana aí do Manchester United e também avançando a equipe do esporte, enfim, equipes que são importantes para a próxima fase dessa competição continental. E tivemos jogos também importantes na competição, como por exemplo a vitória do Manchester City pelo placar de 2x1 contra o PSG jogando na Inglaterra. Também o Liverpool venceu o Porto e ainda um jogo importante que teve gol de brasileiro, aliás, né? O Milan venceu por 1x0 o Atlético de Madrid, mesmo jogando fora de casa, gol marcado pelo Júlio Messias e se mantém vivo aí nessa competição continental e a equipe do Milan. Portanto, isso tudo você curte lá no portal Esporte dos Mundo, tem notícia da série do grupo A, B, C e D da competição e também E, F e G e H, para você ficar ligado aí. Quem está classificado, quem não está, quem é a próxima fase, quem não vai, você fica ligado lá tudo no Esporte dos Mundo. O Borussia Dortmund, que está no grupo C da competição, ele está fora, porque perdeu para o esporte por 3x1 jogando Lisboa lá em Portugal. Então, portanto, o Borussia Dortmund não avança de fase mais, não importa o que aconteça, não consegue mais passar nem o Sporting e nem o Ajax e, por conta disso, o Haaland pode, de fato, deixar o Borussia Dortmund. Notícia de hoje aí da imprensa alemã é que o Haaland pode realmente deixar o Borussia. Ele ficava na equipe alemã por conta dos resultados em campo, buscando, de fato, levar o Borussia mais longe possível nas competições continentais. Vai lembrar que o Haaland está machucado, não está atuando pela equipe do Borussia, então, portanto, agora estão fora da Liga dos Campeões. Vão jogar, na segunda parte da Europa, a Liga Europa e, portanto, o Haaland vai voltar para jogar a competição considerada aí o segundo escalão do futebol europeu. Então, vai voltar para jogar a Liga Europa, não mais a Liga dos Campeões. E o Haaland, que é norueguês, também não conseguiu classificar sua seleção para a Copa do Mundo. Então, por conta disso, muitos acham que, de fato, ele vai deixar o futebol alemão, vai deixar o Borussia Dortmund para tentar jogar em outra liga. Pode ser a Inglaterra, onde tem, por exemplo, Master City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, atrás dele. Mas muito se fala também com relação ao futebol espanhol. Inclusive, o Mino Raiola, que é empresário do Haaland, falou que ele gosta bastante da Espanha e pode optar, de fato, para o futebol espanhol. E aí aparecem, claro, na lista dele, o Real Madrid e o Barcelona. E, correndo por fora, o Atlético de Madrid do técnico Diego Sinoni. Portanto, pode ser, de fato, que o Haaland vá aí para o futebol espanhol a partir da próxima temporada. Jogue, realmente, a segunda parte da Europa na Liga Europa, pelo Borussia Dortmund, e, depois, possa se aventurar em outra liga e jogar, por exemplo, a La Liga pelo Real Madrid ou pelo Barcelona. Agora, com relação ao Manchester United, vai lembrar que, domingo passado, o técnico Ole Gunnar Solskjaer foi demitido. Portanto, hoje, o anúncio oficial, ou pelo menos extra-oficial, é o que diz a imprensa inglesa, do Ragnick, um técnico importante, que já passou, por exemplo, pelo RB Leipzig e é conhecido bastante do futebol alemão. O Ralf Ragnick, ele chega para comandar o Manchester até o final da temporada. Depois disso, vai ficar mais dois anos ocupando a gestão esportiva do Manchester, ajudando aí em contratações, chegadas de técnico, enfim, vai ser essa função do Ragnick. Ele que é muito conhecido para fazer o trabalho dele nos grupos da Red Bull, né? Por exemplo, RB Leipzig, até mesmo Bragantino aqui no futebol brasileiro e também o time lá do Red Bull dos Estados Unidos. Portanto, pode ser que ele chegue aí ao Manchester United para ajudar a equipe nessa reta final de temporada europeia e, depois disso, vai ser, de fato, o gestor. Se falou muito com relação a Zidane, Maurício Pochettino, também a Brendan Rodgers, mas chega realmente ao Manchester aí o Ralf Ragnick, o alemão, que inclusive foi tutor, digamos assim, de técnicos como, por exemplo, o Jurgen Klopp, que agora está no Liverpool, o Thomas Tuchel também, que é técnico do Chelsea e, além, do Julian Eichmann, que é técnico do Bayern de Munique. Portanto, chegando aí ao Manchester, o Ralf Ragnick, que deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas. Vai lembrar que essas notícias você curte lá no site do Portal Esporte do Mundo, na aba Futebol Internacional. Fique ligado, portanto, para o Esporte do Mundo, a aba Futebol Internacional está aqui embaixo para você curtir. Aqui em cima, links de Twitter, Instagram, Facebook, para você não perder um só detalhe do futebol do Portal do Esporte do Mundo. Esse vídeo aqui você pode curtir, compartilhar e dizer também o que você acha com relação aí a essa notícia de hoje. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até a próxima!